Você sempre quis saber como que você levanta material de cimentícia, mas não tem ideia de como é que faz isso. Pois é, eu vim aqui diretamente no Jeep Center, que tem tudo que você precisa pra construir com o Drauzio Frame, em Cavaçari, na Bahia, mas eles tem lá de todo o Brasil, viu? E fiz um croquezinho, que eu vou explicar pra você, tintim por tintim, e uma lista de material resultante. E fiz compras agora, pá! Tô amarrando no carro nesse momento. Então, se você não me conhece, eu sou a Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Há quase 15 anos no mercado de construção a seco, já fiz obra em todo o Brasil, e hoje eu tô fazendo puxadinho da minha tia. E se você não tá assistindo esse especial aqui do Construindo Steel Frame, puxadinho na varanda da Tia Dulce, não deixa de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho, porque tá saindo diversos vídeos passo a passo mostrando pra você como é que eu tô fazendo um puxadinho lá na minha casa, da casa da minha tia. Só tentar primeiro pra você entender, vem aqui, Ju, como é que eu fiz o levantamento. Quando a gente fala de um puxadinho, tipo a varanda da Tia Dulce, não dá pra eu levantar quantos metros quadrados de placa tem e o consumo por metro quadrado. Você tem que fazer paginação, você tem que fazer desenhos, né? E se eu pensar a varanda da minha tia, eu tenho o quê? Eu tenho um pórtico, vocês estão acompanhando, né? Tenho dois pilares, uma viga e a laje. O que que eu estou adotando pra essa laje? Na parte de cima da laje, a gente tá fazendo o steel deck mesmo, eu tô fazendo telha de aço e a gente tem um vídeo aqui no YouTube também falando sobre esse sistema de laje, como é que você faz steel deck e steel frame. Mais embaixo, todo o revestimento dela, a gente tá fazendo com cimentícia. Então, no primeiro momento, eu fiz a paginação da cimentícia, e você pode ver aqui, ó, tá? Eu fiz a paginação da cimentícia na parte de baixo do teto da minha varanda, fiz a paginação da cimentícia nos pilares e na viga. E nessa obra aqui, em especial, a gente vai estar usando o quê? Cimentícia EUSB. A partir da paginação e da quantidade de placas, eu comecei a levantar os materiais. E aí eu quero te dar uma dica, eu ensino isso pra você lá no meu curso online FOP, 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 Cumulador de Orçamento Perfeito, como é que você faz o processar a ideia pra você não levantar a quantidade de material errada usando a metodologia 3x3. Quando a gente fala da metodologia 3x3, o que que eu penso? Eu penso nas etapas construtivas. Quando a gente fala de steel frame, a gente tem o quê? Estrutura, fechamento e acabamento. Então, pensando nas metodologias construtivas, né? Estrutura de 30 lados. É certo, né? Vocês viram no outro vídeo que eu venho aqui buscar estruturas. Agora eu vou falar dos fechamentos. Pro fechamento eu preciso das placas. Em seguida, o que que eu faço? Como é que eu parafuso essas placas? Como é que eu prendo as placas? Com os parafusos. Então eu tenho 7 placas de USB. E USB, eu já falei pra vocês em outros vídeos, externo é sempre o de 11. Então a gente vai utilizar o USB de 11 milímetros. Placa, são 7 placas. Depois, eu tenho 7 placas de cimentícia. Cimentícia que a gente usa em fachada é de 10 ou de 12. No caso, como eu tô usando o USB, a gente tá usando as de 10, que é um pouco mais fininho. Então 7 placas também. Aí, o que que a gente tem? Parafusos no USB. A gente tá levando o parafuso, que é o parafuso ponta broca, com essa cabecinha daqui. Eles chamam de parafuso cimentícia, tá? Mas o cimentícia a gente usa pra USB. Aí, a gente tá levando esses parafusos. A gente tá levando 500 parafusos de USB. Agora, pra cimentícia, como eu tenho que utilizar mais parafusos? Por quê? A primeira camada a gente usa um pouco menos. A segunda camada a gente já bota a quantidade certinha de parafuso, que é o parafuso a cada 25, 30 centímetros de distância, tá certo? Então, são 500 parafusos pro USB e mil parafusos pra prender a nossa cimentícia. E lembrando, você tem que sempre usar o parafuso chegando até a estrutura. Então, quando a gente tem parafuso, a gente tem dois comprimentos de parafuso. Tem esse mais comprido, por exemplo, e tem esse aqui que ele é mais curtinho. Então, você tem que comprar os dois comprimentos de parafuso. Não pode ser um só. Em seguida, o que a gente tem pensando no acabamento? Método 3x3 lá do FOP. E, gente, o link do curso tá aqui embaixo se vocês quiserem dar uma olhada, viu? A gente tem a membrana. A membrana de vapor que a gente usa para proteger a nossa estrutura USB também. A gente tem o rolo de membrana. Fiz o consumo do Base Coat. Como é que eu fiz o consumo do Base Coat? Porque é o acabamento que a gente vai estar utilizando. E quantos quilos pesa o saco? Então, o saco pesa 20 quilos. E ele rende 3,5 quilos por metro quadrado. Para as minhas sete placas que eu vou ter, a gente vai precisar de quatro sacos de Base Coat. Cheque! Estou levando um rolo de tela, que é o que a gente bota nos acabamentos primeiro. Então, o Base Coat primeiro eu trato com a fita telada, tá certo? 10 centímetros. A fita telada é de 10 centímetros. E depois a gente vai usar a tela de cobertura no rolo grandão que vocês vão ver nos vídeos lá para frente. Por último, o que a gente vai ter? As cantoneiras de acabamento. Vira para lá. São aqueles negocinhos brancos. Então, como a gente tem várias quinas na nossa varanda, voltando para cá, eu tenho várias quinas. Eu boto a minha cantoneira com telinha para a quina ficar perfeita, alinhadinha, bonitíssima. E a gente vai ter a nossa varanda super acabada. Então, você aqui sempre quis saber quais são os materiais ideais para você estar utilizando na sua fachada, no seu acabamento de cimentícia. Essa é a lista que eu fiz o levantamento, tintim por tintim, para você não ter problema. Então, bate de novo a lista. Placa USB, cimentícia, parafuso USB, parafuso cimentícia, membrana, base coat, a fita telada, a tela de cobertura e as cantoneiras. Viu? Tintim. Não deixa sempre de acompanhar todos os nossos especiais. Inclusive, ficar assistindo essa playlist da varanda da Tia Dulce com tudo. Inclusive, também não deixa de entrar no site da Jeep sem ter aqui de baixo e conhecer todos os produtos e todos os sistemas que eles têm para vocês, que são inúmeros. Gente, tudo o que você precisa ter lá. Não deixa também de dar uma olhadinha no site deles e os melhores preços você encontra lá também. Grande beijo, tchau, tchau e a gente se vê na próxima.